Todo mundo só quer saber de drones, né? E aqui a gente acaba tendo um drone diferenciado, que é na verdade isso aqui, ó, Hover Camera, que é justamente esse drone aqui, que vem com uma proposta um pouco diferente, talvez, de outros drones que a gente acaba vendo por aí. Primeiro, por se tratar de um drone muito leve, né? E olhando assim, nem parece realmente um drone esse formato quadradinho, né? Outro diferencial é a segurança e a facilidade que qualquer pessoa pode utilizar. Primeiro, ele vem com todas as hélices aí, ó, protegidas dentro dessa caixa, mas tem um acabamento bem interessante mesmo. E a funcionalidade é muito simples, você abriu o drone, ele praticamente já está funcionando. E como eu disse, a questão da segurança é bem levada em conta com o Hover Camera no toque, ele já está pronto e você, ó, simplesmente já pode utilizá-lo. Basicamente é isso. E para você voltar para a sua mão, é só segurá-lo e pronto, fechou. Você já pode guardar ou então ir para outro lugar e utilizar. A proposta inicial, com a câmera aqui na frente, como a gente pode conferir, é para você tirar uma selfie, por exemplo, em qualquer lugar você pode utilizar. Ele tem a disponibilidade também de iOS e Android, nas duas plataformas ele, você pode controlar com o aplicativo disponível para as duas plataformas e é realmente impressionante, né? Vou fazer mais uma vez, porque isso é muito legal, né? Um clique e você pode soltar o drone e ele já está funcionando, você controla ele no seu smartphone e tira a sua selfie. Esse daqui é o Hover Camera, já está disponível aqui no mercado americano por 600 dólares. e aí E aí E aí E aí E aí